Olá, turmas! Tudo bem? Aqui é a professora Cláudia e hoje eu estou aqui para darmos continuidade aí às nossas aulas. O tema da aula de hoje é didática e pedagogia. Objetivos da aula conceituar e diferenciar didática da pedagogia. O que é didática? A palavra didática vem do grego, didáticois, didatique, arte ou técnica de ensinar. A didática é uma disciplina técnica e tem como objetivo específico a técnica de ensino, direção e técnica de aprendizagem. Então, a didática está ligada ao ensino e à aprendizagem e como se dá esse ensino, essa aprendizagem e como organiza esse ensino e essa aprendizagem. A didática, portanto, estuda a técnica de ensino em todos os seus aspectos práticos e operacionais, podendo ser definida como a técnica de estimular, dirigir e encaminhar, no decurso da aprendizagem, a formação do homem. O que é didática? A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino no decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências como atividade planejada e intencional dedicada à instrução. Na chamada Antiguidade Clássica, gregos e romanos, e no período medieval, também se desenvolvem formas de ação pedagógicas, em escolas, mosteiros, igrejas e universidades. Entretanto, até meados dos séculos XVII, não podemos falar de didática como teoria do ensino, que sistematize o pensamento didático e estudo científico das formas de ensinar. O termo didática aparece quando os adultos começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens, através da direção deliberada ou menos espontânea de antes. Antes, a criança era ensinada pelos seus pais, pelos parentes. Com o surgimento da escola, como a escola se torna uma instituição, o processo de ensino passa a ser sistematizado, ou seja, organizado, conforme níveis tendo em vista a adequação às possibilidades das crianças, às idades e ritmos de assimilação de estudos. A formação da teoria da didática para investigar as leis entre o ensino e a aprendizagem e suas leis ocorre no século XVII, quando João Amós Comênios, um pastor protestante, escreveu a primeira obra clássica sobre a didática, a didática magna. Ele foi o primeiro educador a formular a ideia da difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras de ensino. A didática, então, consiste em organizar as formas de ensino de um conteúdo a ser aprendido. A didática de Comênios se assenta nos seguintes princípios. A educação é um direito natural de todos. A criança deve ser educada de acordo com seu desenvolvimento natural, isto é, de acordo com a idade e capacidade para o conhecimento. Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos fenômenos, utilizando e desenvolvendo os órgãos dos sentidos. O planejamento de ensino deve obedecer o curso da natureza infantil. Por isso, não se deve ensinar nada que a criança não possa compreender. Portanto, deve-se partir do conhecido para o desconhecido. O que é pedagogia? A palavra pedagogia vem do grego pais, pai dois, igual a criança. Agem, conduzir, logos, igual a tratado, ciência. Na Grécia Antiga, eram chamados pedagogos os escravos que acompanhavam as crianças que iam à escola. Como escravos, eles eram submisso à criança, mas tinha que fazer valer essa autoridade quando necessária. Por este motivo, desenvolveram grandes habilidades no trato com as crianças. Hoje, o pedagogo é especialista em assuntos educacionais e pedagogia o conjunto de conhecimentos sistemáticos relativos ao fenômeno educativo. A pedagogia investiga a natureza das finalidades da educação como processo social e a didática é uma das disciplinas da pedagogia. Então, hoje, o pedagogo atua em várias frentes na escola, como professor, diretor, coordenador pedagógico, orientador pedagógico. Para ser um pedagogo, a pessoa deve fazer uma faculdade de pedagogia. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí essa matéria de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí um comentário aí na plataforma que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus!